A CIDADE NO BRASIL 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 Diz ele pronto, e tal, ficamos com os dados, fizemos o coração boiável, a comunicação. Como é no local de férias? Não é? Estão no Algarve. Estão. Também vai botas vezes, Carlos. Boa vez. Ah, tem lá a família. Estou lá em casa. Estás aí com abelhas? É? Como é que descobrências de lá? Estou? Fui meu filho, que veio. Olá, bom dia. Estás bom? Fui. Esse telefone está em silêncio, não está? Está, está. A tua mãe já te ligou não sei quantas vezes e viste-te montando-se telefone. Já? Ah, já falaste com ela? Pois, porque ela já estava aqui farta de dizer, vens, ia-me montando-te telefone. Deves estar com só os computadores. Está tudo bem? Já almoçou ele. Olha, deixe-te comer ao cão. Esquece-o. Ele tem água. Precisa levar a segurão, você tem que subir para lá para cá. Pronto, está bem. Ok. Comeste aquilo que eu deixei de manhã? A pequeno almoço? Pronto. Está bem, vai lá. De resto, está tudo fixe? Está tudo? Vá. Pronto. Olha, estás aqui a perder uma prainha espetacular. É só a água aqui à volta. O que é? Pois. Vais a ver? Vá. Vá. Ai, meu Deus, é um homem para ter uma paciência, moço. Que amaduíra, tu não comes nada? Olha, não comes porque não quisestes. Vá. 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 um é grande é pequenino filha da puta veio ali em silêncio e agora que não está ninguém que mete aquela merda a trabalhar e a fazer poeira se calhar está ligado isto não serve para o freio não serve para o freio eles também fazem uma praia mas para aqui não vai mal estou só para fazer esta bebida estou só para fazer esta bebida está só de carro mesmo sim mas de carro aqui já viste para aqui do teu carreiro Deus me lembre o carreiro mais alto ainda passa aqui bate aqui em tudo para 10 cantos eu pelo menos com o dele e o meu também se não sei quando é que o teu carro Ricardo em setembro mas eu não posso fazer as brincadeiras quase com este porque o outro é baixinho assim é baixado já o viste? já o viste? não ou bebe-se a tolinho porque ele não via mais ninguém ele disse que vinha gente atrás e depois os moços dizem olha vou dizer uma coisa mas não leva mal quando você disse que vinha gente eu não via ninguém ou você que estava com medo ou que era tolinho e ele não via ninguém chega lá solzinho que risota do caralho era os gajos de Aldoar? era mas eram motoqueiros? era um motares é motas de monte é um motares é um motares é um motares o barco o biquinho o comboio olha faz é pouco pó tem um bonquinho atrás vamos vamos lá e tinha ali na praia também o banquinho é em pé de rubras é é estou ali a ver a aldeia de Midões? Midões é o caixo mas ali dizia a aldeia de Midões a aldeia de Midões? deixa-me ver é é a de Gondarém parece é vamos ali olha olha ali em frente mas sabe aquele lado? não é ali em cima a aldeia de Gondarém é Gondarém não é? depois tem aldeia e caixo de Midões depois é sempre a descer até ao caixo depois aí parámos para comer a bucha e depois o retorno para fazer esta é esta grupo só quer comer o objetivo é comer não é caminhar é comer caminhar ali no meio que é para abrir uma pesquisa para a próxima parada a maneira vai me desculpar a saber para o que vieste olha que fresquinho é o meu filho ainda hesitou eu oh dios anda lá vem connosco olha meu filho tem praia folial porque ele há água praia e folial e ele adora então ainda bem? e ainda bem? e ele não ficou naquela mas olha que ele foi bem quantos quilômetros são? diz ele é long é long não vi-lhes que era só dois três então tu fizeste desfixe estavas assim era um bocadinho mal disposto mal disposto era a favor agora agora vens bem disposto porque sabes que isto é uma praia fluvial no fim é bem mais fixe e eu não vai nessa não vai fiado a mim não me engana demais porque é a primeira é é eu devia ao caso também lá tirá-me só e não tirá-me o carro não fez ele muito bem quer dizer porque fez ele muito bem por um lado o mais que ele também podia ficar era ali na praia então ficava ali sozinho era tinha o bar ali para a mãe deixava-se ali uns trocos ali tomou um cafezinho vez e quando não tomou qualquer coisa não não isto é uma maneira de falar não isto é uma maneira de falar não mas bebe um sumo mas volto para casa ontem ao jantar diz ele ó pai posso provar um bocadinho do café e já estávamos a conversar e a Ricardo ah para casa eu com 15 anos já tomava porque tomei o meu primeiro café com 15 anos e ele então deixou um bocadinho do do café dele do café dele e assim mesmo um fundinho estava ele a tomar café as colheres ah estava a deliciar e diz o Ricardo olha que assim dá mais moca ah então então Está brincando aí, naquela hora.